Em agosto de 2016, Belém sediará o 17º Congresso Eucarístico Nacional, com o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária, e o lema Eles o reconheceram no partir do pão. Esta é a segunda vez que a capital paraense vai sediar o evento, que acontece no ano em que Belém completa 400 anos de fundação e de evangelização. O Congresso contará com a presença de cartiais, bispos, padres, religiosos e alguns representantes oficiais do Vaticano. O primeiro congresso aconteceu em Lille, na França, em 1881, com o tema A Eucaristia Salva o Mundo. Inspirada por São Pedro Julião Eymar, apóstolo da Eucaristia, Emília Tamizier tomou a iniciativa de organizar, com a ajuda de outros leigos e com a aprovação do Papa Leão XIII. Com o pontificado de Pio XI, os congressos começaram a ser celebrados rotativamente em todos os continentes, ganhando assim uma dimensão missionária. Os primeiros congressos exprimiam a fé viva na presença real da pessoa de Cristo, no sacramento da Eucaristia, na adoração solene e em grandiosas procissões. Apareceram os congressos eucarísticos nacionais, diocesanos, com a finalidade de sempre, dar a conhecer melhor, amar e servir a Nosso Senhor Jesus Cristo no Seu mistério eucarístico, centro da vida da Igreja e da sua missão para a salvação do mundo. No Brasil, até agora, já tivemos 16 congressos eucarísticos nacionais. O primeiro, realizado em 1933, em Salvador. O último, em Brasília, em 2010. O Congresso Eucarístico Nacional é uma grandiosa reunião de todas as pessoas que professam a fé católica na realidade da Santíssima Eucaristia e que desejam dar testemunho público de sua fé na presença real do Senhor Jesus. Venha caminhar conosco rumo ao 17º Congresso Eucarístico Nacional. Vamos juntos preparar este grande evento. Mais informações www.cn2016.com.br 17º Congresso Eucarístico Nacional Eles o reconheceram no partir do pão. Apoio Cultural Fundação Nazaré de Comunicação Apoio Cultural Fundação Nazaré de Comunicação Apoio Cultural